E mais um assalto registrado na cidade de Criciúma, aqui no bairro Sangão. Esta empresa, 2M Gestão e Segurança do Trabalho, foi a sorteada na noite de ontem. Por volta das 8 horas da noite, um gol passou por esta rua aqui onde nós estamos, naquela direção ali. Chegou ali, ele entrou e parou. Quatro elementos, conforme você vê nas imagens, desceram encapuzados e vieram até esta empresa aqui. Eles acabaram adentrando na empresa e renderam duas pessoas que ali estavam, um homem e uma mulher. Dali de dentro, eles mostraram a arma, estavam armados, sim senhor. E acabaram levando três notebooks, três celulares e uma pequena quantia em dinheiro, aproximadamente R$ 70. Eu conversava com o proprietário da empresa, ele não quer falar, obviamente, eles estão assustados com isso que aconteceu. Mas ele disse que o prejuízo chega em torno aí a R$ 8 mil, R$ 9 mil entre os celulares e os computadores que foram levados aqui da empresa. Vale ressaltar que também foi levado daqui um carro, um Celta daqui, na cor branca, foi levado daqui. E o proprietário, até nesse exato momento que nós estamos gravando a matéria, não tem informação do veículo. Eles fizeram o assalto aqui e saíram nesta direção, sentido Furquilinha. E não é, eles não pararam de assaltar. Daqui que você vê, aqui essa empresa aqui, 2M, Gestão em Segurança do Trabalho, aonde eles cometeram o assalto, eles saíram daqui, saíram andando, voltaram, pegaram o carro, saíram ali na rodovia, que é esta rodovia que o Jean mostra para você, e foram sentido Furquilinha. Lá na entrada de Furquilinha, tem um posto chamado Forjarine. É para lá que nós vamos continuar esta história. Bem, e aqui chegamos no posto Forjarine, aonde os assaltantes acabaram vindo. Eles levaram o Celta, lá do proprietário da empresa, de segurança, e passaram aqui para cometer outro assalto. A informação que nós temos aqui da gerente do posto, que diga-se de passagem, esse posto aqui já deve ter sido assaltado. Olha, aqui eu fiz matéria mais de 10 vezes. Agora, quantas mesmo, eu não sei precisar. Eles pararam o carro aqui, nesse local, onde está o frentista ali, desceram em três. Um ficou dentro do carro, obviamente todos encapuzados, e acabaram levando desse posto mil reais em dinheiro, cigarro, isqueiro, e também seda, para enrolar aquele famoso cigarrinho de maconha. Daqui, a informação que eu tenho é que seguiram sentido para cá, não é isso? É, a informação que eu tenho é que foi sentido verdinho naquela região. Mas, a polícia, como diz a gerente aqui do posto, acabou chegando depois de 20 minutos do acontecimento. Aí, 20 minutos, resposta aí muito tardia, os elementos já tinham se evadindo. Então, só para repetir, a funcionária, eles entraram aí com um revólver. Bom, então, na verdade, eles estavam, todos eles, armados e seguiram, saíram aqui do estabelecimento e acabaram se evadindo. A polícia esteve aqui no local, fez o reconhecimento, eles têm as imagens dos bandidos através da câmara de segurança e acabaram repassando para a polícia. São os mesmos elementos que você vê, que nós temos as imagens também, né, os elementos aí que estavam dentro do gol, acabaram roubando o Celta, trocaram de carro e vieram para cá e cometeram esse assalto. Então, ontem a polícia se movimentou, tanto a polícia de Forquilinha como a polícia de Criciúma, movimentada aqui a área do Sangão e também aqui na área de Forquilinha. Assaltos registrados. Olha, pessoal, pelo amor de Deus, hein, você sabe. Oito horas da noite, quatro caras encapuzados assaltaram uma empresa de segurança e um posto de combustível.